Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal! Com cenário novo, tudo novo aqui no canal, aqui é esse começo do meio de maio, né? Quase, acho que não teve nem vídeo, esse é o primeiro vídeo do meio de maio aqui no canal. E daí, né, como vocês estão vendo agora, agora eu comprei um chroma key, que ainda precisa ser pagado, eu comprei um monte de coisa, eu comprei teclado, eu comprei mouse, tudo pra melhoria aqui do canal, viu? Então vão assistindo já aí os anúncios, vão compartilhando aí com os amigos, vão se inscrevendo, vão me mandando pics, me mandando cesta básica, reboco de casa. E vão comentando, logicamente, se vocês gostaram também, tá, tô aqui no fundo verde, aí pra vocês, tô em outro canto, eu posso tá na casa do caralho que eu quiser, entendeu, agora com esse fundo. Mas vão comentando se vocês já estão gostando dessa estética do vídeo, os vídeos vão passar até essa estética agora sim, comigo assim, transparente. Aí eu tinha visto esses dias que o T. Sims tinha fazendo um anunciamento, ia lançar alguma coisa. Aí eu já pensei, não vou ver nada, porque é pago, eu não tenho dinheiro. Aí eu fui dar uma tocaiada e logo no dia que eu vi, o T. Sims só tinha lançado, só tinha trocado a foto de perfil deles e a capa, se eu não me engano não tinha visto no Facebook ou foi no Twitter. Aí já foi um cabaré, né, já vi um monte de vídeo no YouTube do pessoal comentando. E eu vi também que o T. Sims lançou um monte de coisinhas assim novas, um monte de spoiler, data do que que vai chegar, o que é que vai vir, o que é que vai ser lançamento lá no Twitter oficial. Então, antes de começar, eu peço que vocês me sigam em todos os meus redes sociais que estão aqui na descrição, no meu Instagram, na Trovo, na Twitch, no meu TikTok e no meu Twitter que tá aqui na descrição junto com o meu meu de contato. Então, bora lá começar essa bomba, vou ver o que tem de novo, que eu vi que tem vídeo, a gente vai analisar tudo aqui junto com vocês. Gente, já que pra começar, tô no perfil oficial do T. Sims aqui, ó, e aqui já dá pra ter uma mudança, que essa foto de perfil, eu pensei assim, logo quando eu vi essa foto de perfil, eu pensei, o T. Sims vai trazer coisa neon, vai trazer coisa de fast, de pirotecnia, de striptease também. Mas só que eu tava enganado, porque tudo que eu pensei não é nada, entendeu? Aqui o banner, vamos ver o banner. O banner é muito bonito, ó, mudou assim a logo direitinho, uma fonte nova, uma coisa bem neon, tem um plumob, que é um negocinho assim que fica em cima da cabeça do sim, tá mudado também com os efeitos. Tem meio que uma galáxia aqui no fundo, e aqui tá falando, this season, it's lights out. Ou seja, essa temporada é como se fosse, assim, essa temporada vai ser luz apagada, vai ser no escuro, alguma coisa assim de luz apagada, entendeu? Essa temporada vai ser no escuro ou luz apagada, alguma coisa assim. Aí eu pensei que eu não tinha visto isso, porque primeiro eles colocaram a foto do perfil e depois o banner pra depois sair assim lançando alguns spoilers. Olha, eu pensei que era alguma coisa assim de festa, de clube noturna, essas coisas assim, festa noturna, algumas coisas assim, bem neon, porque eu acho que não tem nada a ver essas coisas aqui com o que é que vai vir. Eles fizeram esse post aqui, Traduzindo é, A diversão começa quando o sol se põe, então aproveita a noite nessa temporada. Ó, tem algumas coisas a ver, assim, deixa eu dar pausa que o vídeo tá aqui rolando. Tá falando sobre, assim, tem a ver com o que é que tá falando no banner, que é alguma coisa assim de noite, como é que fala? De quando a luz apaga, quando tá de noite, quando tá no escuro, a temporada vai ser no escuro. E aqui tá falando que a diversão começa quando o sol se põe, então aproveita a noite nessa temporada. Ou seja, essa coisa que vai vir nova tem a ver com noite, tem a ver com escuro, escuridão, trevas, rock, rock'n'roll e drogas. Aí, vamos analisar o vídeo e eu vou comentar com vocês também o que é que eu descobri, né, que vai vir, que vai vir nessa bomba desse novo negócio, que eu ainda não entendi, se é pacote de jogo, se é expansão, eu não sei não, mas vou comentando aqui embaixo se você já sabe o que é. E aqui embaixo tá, Algo com esse negócio assim, eu só sei que esse negócio vai ser lançado ou em maio ou em junho. Vamos aqui assistir, ó. Peraí, deixa eu analisar também, que eu parei assim no tempo. Ó, pra analisar aqui, deixa eu analisar detalhe por detalhe, porque o análise tem que ficar completada e decorada. Eu não sei se esse imóvel tem, então eu não vou nem falar, mas tá escuro, ó. Já dá pra perceber que tá escuro, tá? Tá de noite, então tem tudo a ver com, assim, a capa, o coisa. Só não entendi direito, porque quando eu faço coisa, né, homem, lembra-se de festa, então eu pensei que era coisa de festa, mas não é. Vamos lá, ó. Tem umas crianças, já vamos dar pausa. Tem umas crianças aqui... Criança encapitada. Tem uma doida. Tem uma doida. Todo trailer desse vídeo tem que ter uma doida, né? A doida é essa aqui. Vamos continuar, ó. Ó, aí já começa assim, já começa as coisas assim, aí já mostra a lua cheia. Aí tem o que é que vai vir. Que eu descobri que esse negócio, esses arrudeitos que eu digo que o The Sims tá fazendo, é pra falar que vai vir coisa de lobisomem, de chupacu no The Sims. Aí eu já não gostei, porque... Aí tem o que é que tem a ver, né? Que é essa lua cheia que tem a ver, pessoal, com o The Sims... Ou, com o The Sims não, com o lobisomem. Vai vir negócio de lobisomem no The Sims. Mas vamos ver... Ó... Ó, ó, agora isso aqui que eu fecho. Vamos aqui voltar pra vocês verem. Aparece aqui a sombra, ó. A sombra de... Uma árvore. Parece aquele... O... O rei Gárgula. De rei Verdeio. Que eu parei de assistir aquela merda que... Não sei nem que episódio eu parei de ter mais vontade de assistir, não. Porque agora eu só vejo a pessoa reclamando que tá umas papagaiadas. Mas é que a sombra, ó... É uma coisa enorme, ó, que passa. E isso não parece um lobisomem, não. Parece uma árvore de Natal andando. Isso não parece nem um pouco um lobisomem. Mas é a sombra de um lobisomem, que é o que vai vir nesse negócio. Vamos aqui continuar, ó. Aí já aqui, ó... Stay Up. Stay Up in The Sims. Ó, aqui, ó. Aqui tem falando. Vai vir um pacote de jogo e dois kits. Vindo em maio ou em junho de 2022. Aqui vai ser o The Sims 4. E isso vai ser vendido separadamente, lógico, né? Que o The Sims é capitalista. Então, né, o que é que vai vir? Vai vir coisa de lobisomem. Aqui aparece até umas coisinhas. Vamos ver pra ver se a gente não perdia uma cena. Ó, aparece isso. Essa linguagem eu não sei o que é. Eu não sei se é árabe. Não vou nem tentar traduzir. Não vou nem procurar. Que isso é a linguagem dos The Sims. Que é um... Um blis, 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 blu, blu, blu. Mas assim, gente, eu gostei. Assim, tá interessante. Mas eu não gostei porque vai ter que pagar. Então, como é que eu vou pagar? Que eu não tenho dinheiro pra comprar. Que o meu The Sims 4 é o original base e já foi ganhado. Então vai vir um pacote pra comprar, né? Acho que vai ser caríssimo, né? Mas eu tô ansioso porque o The Sims tá colocando... Lançando uma coisa nova. E assim quando sair, gente, ó... Talvez venha esse mês ou próximo mês. Eu não sei, assim, direito de sobredata. Mas quem tá falando que é maio ou em junho. E assim quando, assim, soltar tudo. Eu venho trazer vídeo aqui no canal. Ou em face, em live. Reagindo às coisas novas que veio no pacote. Pode ser igual coisa de casamento. Quando eu dei uma reagida em live. Eu aproveitei e já transformei a live em vídeo aqui pro canal. E vocês amaram. Então, quando vim esse pacote novo. Eu vou analisar e reagir tudo que veio aqui junto com vocês. Como eu não vou ter, eu vou ver os outros que tem. Aí aqui o povo já tá comentando, ó... Novo mundo confirmado. Não é o Asus Spring. Ou seja, esse cenário assim que apareceu. É coisa nova. Não é, como é que fala? Não é uma cidade que já tem. Talvez seja uma cidade nova que tenha. Que tenha essa história de... Como é que fala? De lobisomem. Igual tem umas expansões que elas... Que elas criam um novo mundo. É a pacota de jogo. Que criam um novo mundo. E nesse mundo tem uma história pra seguir. Então, acho que vai vir um novo mundo. Com essa estética assim de lobisomem. De coisa sobrenatural, né? Ó, o povo já tá reclamando. No special. Are you serious? And no actual details. Just a teaser. Are you serious? Are you serious? Ah, reclamando, né? Que não é expansão. É um pacote de jogo. Era pra ser expansão, né? Tem simples. E aí tá perguntando, né? É sério isso que não é expansão? E não tem detalhes? Apenas um teaser? Isso é sério? Ah, que isso tem que ser... Lobisomem. Muito obrigado, Tem Sims. Todo SimGuru precisa... Não sei não. Ah, e vai vir lobisomem mesmo, gente. É o que tá dizendo. Que vai vir lobisomem. Quando vê assim, né? Lobisomem não. É cachorro novo que vai vir. Porque assim, ó. A minha tá até falando da sombra. Pela essa sombra, minha gente. Parece tudo meio num lobisomem. Eu vou até ver nesse comentário. Aí que eu tô falando um negócio de sobrenatural. Mas parece que não tem coisa de sobrenatural. Não tem Sims, né? É, parece que não tem não. Parece que tem coisa de vampiro. Mas não tem assim, de sobrenatural mesmo. De fantasma. Eu acho que não tem. Aí ninguém sabe se vai vir assim uma coisa... Mas eu acho que se vier esse próximo... Eu não sei se tem coisa de sobrenatural ou não. Comenta aqui embaixo, vocês que jogam a T-C-4. Se tem pacote de jogo sobrenatural. Expansão sobrenatural. Porque eu acho que só tem de vampiro. E agora de lobisomem. Mas enfim, né? O povo tudo... Como é que eu falo odiando... Ou então eu sou Maria Vecasota. Eu odiei também. Não odiei, não. Se o T-C-4 estiver vendo esse vídeo. Por favor, T-C-4. Manda esse pacote novo. Eu faço vídeo de divulgação. Faço live. Vocês me pagando também. Eu faço. Enfim, né? Gente, esse é o vídeo. Espero muito que vocês gostaram. Se gostaram, deixem o seu gostei. Compartilhem com os meus que estavam ansiosos sobre alguma coisa nova do T-C-4. E também como vocês gostaram da nova estética agora do vídeo do canal. Que eu tô amando, amando. Espero que vocês amem também. Assiste os alunos porque eu tenho muita conta para pagar. Um tecido que além desse tecido verde que vocês estão vendo que tá sem fundo. Eu também tenho um branco. Então quando eu enjoar do verde. Quando eu não quiser nada transparente. Eu vou vir com um branquinho aqui. Então galera, beijo. Assiste os alunos. Se inscreva. E até o próximo vídeo. E não esqueça de comentar aqui embaixo. O que é que vocês acham que vai vir nessa nova coisa do T-C-4. T-C-4.